Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A Carteira Nacional de Habilitação Digital vai passar a valer também para os motoristas do Distrito Federal. O novo documento oferece mais segurança e comodidade aos condutores. O processo de implantação do novo sistema começou em Goiás e deve estar disponível em todos os estados até fevereiro do ano que vem. É a tecnologia facilitando a vida das pessoas, no caso dos motoristas. Esta é a promessa com a Carteira Nacional de Habilitação Digital, que agora também passa a valer para os condutores do Distrito Federal. Nós temos 1 milhão e 700 mil condutores no Distrito Federal que aos poucos vão se transformando dessa carteira, digamos, analógica para uma carteira digital que vai trazer conforto, segurança, comodidade, portabilidade aos condutores do Distrito Federal. O Distrito Federal é a segunda unidade da federação a aderir à Carteira Nacional de Habilitação Digital, que vai ser disponibilizada ao público em dezembro. No mês passado, Goiás foi pioneiro no país ao disponibilizar o serviço. A meta é que o sistema esteja implantado em todo o país até fevereiro do ano que vem. O custo do serviço vai ser definido pelos detrans de cada estado. A Carteira Nacional de Habilitação Digital substitui a convencional de papel, já que tem o mesmo valor legal. É uma solução para aqueles motoristas esquecidos. Eu acho que hoje, em pleno 2018, quase, né, se torna bem útil, né, que ainda mais jovens ou pessoas de mais, pior experiência, eles acabam esquecendo, né, e o celular é uma coisa que ninguém nunca esquece. Então, sempre vai estar, só é na mão, sem nenhum problema e sem multas. Mas, por exemplo, evita, por exemplo, alguns motoristas, algumas pessoas que são esquecidas, distraídas, podem esquecer, ir porventura parando uma blitz, alguma coisa assim, e estar sem o documento e aí não é legal, né. Mas, para acessar a facilidade, alguns passos são necessários. O primeiro é ter a CNH com QR Code, um código digital no verso do documento. Nele estão os dados do condutor. Desde maio, todos os DETRANs do país já emitem as carteiras com este código digital, o que também vale para a segunda via do documento ou a renovação. Depois, o condutor deve atualizar os dados no sistema do DETRAN. O próximo passo é se cadastrar no site do DENATRAN e solicitar um código de ativação de quatro dígitos. O condutor baixa o aplicativo pela internet e insere os números. Toda vez que o motorista for utilizar a CNH digital, deverá digitar a senha cadastrada. A pessoa, ao utilizar a CNH, vai precisar digitar a sua senha de quatro dígitos. Toda vez que ela for exibir a sua carteira, ela vai precisar digitar a sua senha. Por quê? Porque se ela perder o celular, ninguém vai exibir o seu documento de forma indevida. Além do mais, se ela perder o seu celular, está disponível, através do portal de serviços do DENATRAN, o serviço de bloqueio da sua carteira e habilitação num segundo aparelho. Nesta semana, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória regulamentando a nova lei trabalhista. Foram feitas adequações na jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, no trabalho de grávidas e lactantes em locais insalubres e também em outros pontos. Segundo o governo, essas medidas buscam dar mais confiança jurídica aos empregadores e gerar empregos. A medida provisória traz mudanças e adequações de alguns itens da nova lei trabalhista. Segundo o governo, a MP foi necessária para corrigir pontos específicos apontados pelo Senado. Se não tivesse esse retorno à Câmara, foi feito esse acordo da medida provisória com o Senado. São pontos, então, complementando, especificando o que já tinha no projeto de lei aprovado da modernização trabalhista. Entre os itens ajustados pela MP está a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. No texto aprovado pelo Congresso, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre o funcionário e o empregador. Com a medida provisória, essa negociação deve ser feita por meio de convenção ou acordo coletivo. As exceções são as entidades do setor de saúde que poderão fazer acordos individuais. A MP muda também as regras para o trabalho de grávidas e lactantes em locais considerados insalubres. O texto aprovado na Câmara e no Senado permitiu o trabalho em ambientes insalubres se um médico considerasse que o risco fosse médio ou baixo. A MP determina o afastamento da mulher de todas as atividades insalubres até o fim da gestação. A medida provisória trouxe também mudanças nas regras para a contratação de autônomos. Agora está proibida a cláusula de exclusividade no contrato. O autônomo também pode se recusar a realizar atividades solicitadas pela empresa, mas poderá ser penalizado se isso estiver no contrato. Depois da medida provisória, o contrato de autônomo ganhou uma observação importante. O que a medida provisória trouxe é que, ainda que contratado como autônomo, se tiver os requisitos da relação de emprego, ele será considerado empregado. E, além disso, trouxe também a impossibilidade de prever exclusividade no contrato de autônomo, o que permite uma maior liberdade para o trabalho do autônomo. A medida provisória também determina uma quarentena de 18 meses para contratar ex-empregados como intermitentes, mas a cláusula só vale até dezembro de 2020. E no caso de um processo por danos morais, a medida provisória estabelece uma indenização no valor de até 50 vezes o teto dos benefícios pagos pelo INSS, que hoje é de R$ 5.531. Para o governo, a medida provisória não muda a essência da nova legislação, proposta para modernizar as relações entre trabalhadores e empresas, dar mais confiança jurídica aos empregadores e facilitar a abertura de vagas. A modernização trabalhista foi desenhada olhando tanto a observância estrita de todos os direitos dos trabalhadores e a importância que se tem de trazer esses trabalhadores para o mercado formal de trabalho, para a carteira assinada, para o reconhecimento dos seus direitos trabalhistas, para a geração de emprego formal, quanto para o empregador no sentido de otimizar a geração de novas vagas, incentivar a criação de novas vagas no mercado de trabalho com maior segurança jurídica, com maior racionalização também no âmbito da justiça do trabalho. Então, é uma modernização que certamente foi feita olhando para os dois lados do mercado de trabalho brasileiro. Essas mudanças na lei trabalhista publicadas na medida provisória já estão valendo e o Congresso tem até 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar esses ajustes promovidos pelo governo. E o presidente Michel Temer participou na manhã de hoje da abertura da Semana Global do Empreendedorismo 2017. Nas redes sociais, o presidente afirmou que uma das tarefas do governo é colocar ordem na economia, além de melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Michel Temer destacou também que reduzir a burocracia é colocar o cidadão em primeiro lugar. Em outra manifestação, o presidente da República também ressaltou que o empreendedor coloca talento, criatividade e energia na realização de um sonho. Para Michel Temer, empreender é gerar riqueza, criar oportunidades, impulsionar o desenvolvimento. Nós ficamos por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube, acompanhe a nossa programação também na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.